bom gente tá aqui a faca de cozinha faca comum é uma sujeirinha aqui é uma faca de cozinha faca de cozinha tira um filé pronto gente tá aqui a dica é essa faca de cozinha molando com a furadeira se for uma faca de as quatrocentos as facas de camping de pesca vai perder muito mais tempo vai gastar tempo mas a faca de cozinha três segundos você consegue emolar a faca fica ótimo compartilha aí gente dá um joinha tá e fiquem com Deus eu preciso de um pedaço de lixa se você é nova se for nova melhor ainda se aqui é velha né tá trazendo um vídeo instrutivo para o canal e aí eu preciso fazer o seguinte medir aqui ó mais ou menos pronto já achei aqui um ponto vem com a tesoura precisar de uma tesoura de uma lixa d'água de uma lixa de cento e cinquenta seja lá qual for cortar essa lixa tá pronto cortei aqui vou medir aqui preciso cortar mais um pouquinho aqui a ponta como amolar sua faca usando a furadeira mais um pouquinho vou fazer aqui ver se se deu certinho aqui não deu não tem importância eu tiro aqui um outro pedaço a faca velha em casa que tá sem corte você tendo tendo lixo em casa você esqueci porque a gente ainda vai fazer ainda vai usar também o a pistola de cola quente pra poder fechar aqui o o invento pra gente poder amolar nossas nossas faca em casa poder filetar um peixe limpar um peixe cortar uma carga tá e aí tu vai falar não e aí você Tá vendo, gente? Tá bom. Pronto, só isso aqui. Depois é só ligar, colocar a faca aqui, amor, lá. Tá, agora... Bom, gente, tá aqui a faca de cozinha, a faca comum, tá? Vou dar uma sujeirinha aqui. Vou dar uma faca de cozinha. Faca de cozinha. Tira um filé. Bom, gente, tá aqui. A dica é essa faca de cozinha molando com a furadeira. Se for uma faca de aço 400, essas facas de camping, de pesca, vai perder muito mais tempo, vai gastar tempo. Mas a faca de cozinha, em três segundos você consegue emolar a faca. Fica ótimo. Compartilha aí, gente. Dá um joinha, tá? E fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.